Continuando a falar de moda na Colt em Ribeirão Preto aqui no Boulevard, que é coladinha à louvre. Como a gente acabou de falar das tendências da coleção outono-inverno 2022 e acabamos de falar pra você sobre os neons, vem aí dica da Colt. Na coleção da Colt masculina também tem os tons dos neons maravilhosos. O amarelo vem numa leitura que remete a um neon mais discreto. Aqui na coleção a gente tem os verdes, que já é um outro tom de neon. O laranja também. Você nota que os tons de neon se apresentam em peças completamente diferentes. Aqui na coleção masculina da Colt, você tem esse tom de laranja num moletom. Esse tom de verde numa camiseta e aqui já numa camisa, que traz um shape mais sofisticado. Ainda falando dos tons neons, aqui por exemplo ele vem num blazer, que também é uma grande tendência da coleção outono-inverno 2022. E o xadrez? O xadrez vem com tudo também, numa leitura maravilhosa. Essa coleção da Colt, por exemplo, traz a calça, a camisa, a saia. Oh meu Deus, nem tem mão pra toda a coleção. O vestido. Quer dizer, se você gostou da estampa, existe uma família de muitas peças. E pras noites que estiverem mais frias, olha esse no xadrez. Um casaco mais longo, uns 7 oitavos, mas super descolado, super esportivo. Que você pode montar looks completamente diferentes. Com jeans, com vestido, com saia, enfim, ele vai te esquentar e te deixar muito fashion. A coleção da Colt completa na Colt em Ribeirão Preto, no Boulevard. E aí Obrigado.